Está preso em uma das celas da Delegacia da Polícia Civil aqui de Caicó, o pastor evangélico Júlio César Canidé da Costa, de 27 anos de idade. Ele é preso sob acusação de sequestrar uma garota de 14 anos de idade em Natal, na capital do estado. Trouxe a garota para cá sem o consentimento da família. A garota frequentava a igreja em que ele era pastor em Natal. Ele está aqui na Delegacia de Polícia com ele, que vamos tentar conversar agora para ouvir sua versão sobre acusação de crime de sequestro e cárcere privado. Ao nosso lado aqui na Delegacia de Polícia, Júlio César, que chegou a se falar que era pastor evangélico. Ele nega ser pastor evangélico, que reside em Natal. Júlio César, você mora, reside na capital do estado, César. Sim, eu sou lá de Natal e não tenho mais nenhum vínculo como pastor da igreja, como mesmo estão dizendo. E a igreja, sim, não tem nada a ver com isso. Eu vim para cá, para Caicó, no intuito de trabalhar, né? E também eu vim para proteger uma menina que, infelizmente, eu estou sendo acusado de sequestro, de ter sequestrado ela, de ter trazido ela para cá. Mas a verdade é que eu trouxe ela mesmo para proteger, mesmo até mesmo da família, né? Que lá ela apanhava da família, tanto apanhava fisicamente, como também psicologicamente, e o pessoal ficava falando mal dela, chamando coisas com ela. E eu conheci essa menina na igreja. Isso no tempo que eu tinha um vínculo, né? Você era pastor? Isso, antes. Já faz uns oito meses atrás isso, né? Depois que eu conheci a menina, eu saí da obra e me apaixonei por ela e amo a Camila, né? E não é porque eu estou aqui dentro que eu deixei de amá-la, muito pelo contrário. Depois que eu entrei aqui dentro, eu passei a amar mais ela, apesar dela ter pouca idade. Qual a sua idade, Sérgio? A minha idade é 27 anos. Na verdade, eu creio assim que o amor não tem idade, né? E eu agi pelo coração, tentando proteger uma pessoa que eu amava e eu estou pagando o preço por isso. Mas se você me perguntar se eu estou arrependido de ter tirado ela de lá, eu não tirei ela à força. Em momento nenhum eu tirei ela à força. Em momento nenhum eu forcei ela a alguma coisa, de maneira nenhuma. Do mesmo modo que eu amo a Camila, a Camila também me ama e eu vim pra cá no Itu apenas só de protegê-la. E também vim trabalhar também, dignamente, não vim fazer nada de errado. Queria dizer que eu não sou bandido, não sou criminoso, entendeu? Eu não posso ser julgado, de certa maneira, pelo meu passado. Porque no meu passado, sim, eu posso dizer que eu não valia nada. Mas hoje que eu conheci a Cristo, que eu conheci o Senhor Jesus, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. O problema foi só em termos da desobediência, né? Eu desobedeci a voz de Deus e por isso que eu estou aqui. E eu tenho a ciência que eu tenho que pagar pelos meus erros. O que eu plantei, eu estou colhendo aqui dentro agora. Eu estou ciente, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Sérgio, essa informação que a menina tem 14 anos e ela tem problemas mentais. Você tomou conhecimento desse? Tinha conhecimento desse? Não, senhor. O conhecimento eu só tomei aqui do laudo médico da Camila, eu só tomei aqui na delegacia. O que a polícia falou pra você? A polícia falou pra mim que ela tinha problemas mentais. Mas se você convive com a Camila, se você conhece ela, jamais aparenta que ela tenha algum tipo de deficiência. Muito pelo contrário. Pra mim a Camila, de certa maneira, é uma jovem madura, né? Já me deu, por causa da Camila, eu não caí de certa maneira novamente no mundo. Ela me ajudou muito, foi ela que de certa maneira primeiramente deu, mas também a força dela me manteve de pé. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu ajudo a Camila, ela também me ajuda. Eu tô aqui, na verdade, eu tô por amor, por eu ter desobedecido, por amar uma pessoa, somente isso. Mas nada, o meu crime em si foi esse. E eu não sabia que eu tava trazendo ela e que era sequestro e eu não tirei ela à força de casa. Apenas não foi comunicado o meu erro, eu creio eu, que não foi comunicado a família a saída dela de casa. Mas se você perguntar pra Camila, ela não quer ficar em casa, ela não quer de maneira nenhuma. Ela prefere ficar do meu lado, ela prefere ficar comigo do que ficar com a própria família, porque a família maltrata ela, a família machuca ela. E eu, pelo contrário, não. Eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou afeto a ela. Entendeu? Eu cuido dela. Ela já falou pra mim que nunca se sentiu cuidada por alguém, como se sentiu cuidada comigo. Então, por isso que eu vim pra cá. Mas, se falar que eu tô arrependido por ter feito isso, eu tô arrependido por ter desagradado a Deus. Mas, por trazer a Camila, por cuidar da Camila, por estar perto dela, eu não me arrependo disso, não. E eu vou tentar, de certa maneira, me afastar dela agora, mas eu vou esperar ela, quando ela completar, ela ser maior de idade, eu vou procurar agir tudo certinho, pra mim ficar com ela. Eu sei que ainda faltam alguns anos aí, mas o amor que eu sinto por ela vai durar, como eu sei que também o dela vai durar por mim. Não vai complicar, não, essa questão aí de ela ter documentos e comprovam que ela tem problemas mentais, Sérgio? Se eu comprovo? Se a situação de vocês de hoje não vai se complicar no futuro, não tendo em vista a família afirmar que ela tem problemas mentais? Assim, eu tô disposto, independente dela ser doente mental, deficiente mental, eu tô disposto a cuidar da Camila. Porque, pelo que eu observei, a própria família dela não tem cuidado nela, não cuidava dela, muito pelo contrário. A maltratava, chegou a situação de deixar ela em cárcere privado, dois dias dentro de um quarto, sem comer, entendeu? Um negócio desumano. E eu tava aqui em Caicó, nessa época que ela tava sofrendo esse maus-tratos. Eu saí daqui de Caicó e voltei pra lá, pra cuidar da Camila realmente, entendeu? Eu abri mão de coisas por causa dela. Sei que desobedeci a voz de Deus, né? Desobedeci a voz dele, mas eu não tô arrependido, não. Eu não tô arrependido de nada, não. Você foi atuado em flagrante, então, por sequestro e cárcere privado? Não, eu fui atuado só pelo sequestro. Por cárcere privado, não. Porque não fazia 15 dias que eu estava aqui com ela. Fazia apenas uma semana. Se fosse, no caso, 15 dias que ela estivesse na minha posse aqui em Caicó, aí eu seria acusado de cárcere privado. Aqui em Caicó, você iria voltar a atuar na igreja ou outros serviços? O que é que você pensa agora? Não, eu tava, eu tava, eu tava de certa maneira, querendo, domingo agora mesmo, eu já ia frequentar uma igreja, como eu tinha dito pra ela. Da outra vez que eu vim pra cá também, chegou, como eu tenho até que relatar isso, pra vocês ouvirem, né, é que a última vez, a outra vez que eu vim pra cá, pra casa dessa mesma pessoa, chegou a situação que a Camila, ela fugiu de casa, sozinha, ela pegou um táxi, sozinha, e veio aqui, atrás de mim aqui em Caicó, sozinha, da outra vez. Isso aí tá lá no meu depoimento e tá no dela também, eu creio eu que tá no dela também, que ela vendeu, chegou a vender um celular dela pra vir atrás de mim, por quê? Porque tava fugindo da família, tava fugindo da família pra ficar perto de mim, porque tava sofrendo mal-estar da família. E eu tenho até, eu procurei de todas as maneiras, é, 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 conversar com a família, pra família aceitar, pra mim ficar com ela, né, pra, pra que a gente ficasse numa boa. Eu mesmo, eu mesmo, tem um documento aqui que eu mesmo procurei o conselho tutelar, pra ver como é que eu podia resolver essa situação entre eu e a Camila, né, entre eu e a Camila. E, infelizmente, nada deu certo, né, chegou a situação, deu também, sei preso uma vez, fui algemado, né, a guarda municipal me pegou lá no conselho tutelar, eu fui algemado, chegou na delegacia, o delegado falou que não tinha crime nenhum contra mim, porque ela queria ficar comigo, não era nada forçado, né, então, não tinha crime, tá. E o delegado falou pra mim que ela, por ter mais de 13 anos, sei, ter 14 anos, ela podia ter uma vida sexual ativa, então não tinha crime nenhum contra mim. O crime que eu tô sendo acusado agora nesse exato momento é só esse sequestro, e nada mais, e eu não tinha ciência disso quando tava trazendo ela pra cá, que eu podia ser pego em relação a isso aí, e não foi nada força, não agarrei ela, não amarrei, não prendi, não, nada disso, ela veio de livre e espontânea vontade, porque eu digo uma coisa pra você, pode passar anos e anos e vai ter meu julgamento, não sei se eu vou ser julgado, não sei se eu vou ser absorvido, não importa, mas pode passar anos e anos, mas o amor que eu sinto pela Camila, aqui dentro vai crescer mais, e o amor que ela sente por mim, eu creio que não vai ser acabado de maneira nenhuma. Eu agradeço a vocês por estarem aqui, eu tava pensando se dava ou não essa reportagem, mas eu tô vendo que isso aí pode ser, de certa maneira, uma coisa boa pra mim, pra me expressar o que eu tô sentindo, como aconteceu realmente a história da gente, como foi essa história, eu não sou estrupador, eu não sou bandido, nunca fui, de certa maneira, e nunca vou ser, entendeu? Nunca matei ninguém, ninguém, nunca fui ser ninguém, nada, nada disso, muito pelo contrário, eu tô aqui só por amar uma pessoa, nada mais do que isso.